Música Oi, tudo isso, beleza? Eu sou Beto Cafetas e esse é mais um Deixa de Ser Gordo E hoje eu vim falar pra vocês sobre a dieta da abóbora na versão 2.0 Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal Eu trago vídeos relacionados a emagrecimento durante toda a semana, então já se inscreve Agora pra você não perder tempo, eu trouxe a dieta da abóbora bem rápido que eu vou explicar pra vocês Como é que funciona? Você gosta de abóbora? Bom, geralmente ela é inimiga da dieta por conta de calorias e tudo que engloba os outros alimentos Existe um protocolo que é esse da dieta da abóbora, onde você faz um mix com uma sopa de abóbora dentro do seu cardápio Onde fica pouco calórico e por conta dessa sopa aí você utiliza ela na substituição de refeição E com essa estratégia você consome menos calorias, obrigando o seu corpo a consumir o estoque de gordura reservado em você Consequentemente, te trazendo o emagrecimento Sabe a você avaliar se esse protocolo pode te servir ou não E ele tá completinho aqui na descrição do vídeo E por que não utilizar essa estratégia aí com abóbora pra fazer você perder bastante peso Então esse foi o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa um gostei Olha aqui embaixo no Deixa de Ser Gordo, onde tem vários vídeos onde eu falo sobre dieta e o meio de agrecimento Quer me conhecer um pouco melhor, saber um pouco mais o que eu faço da minha rotina? Me acompanha nas redes sociais É isso aí, até o próximo vídeo e deixa de ser gordo É nóis, um abraço! É nóis, um abraço!